Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, tudo sobre o treino de hoje, solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo, já tá aí no canal, qual é o melhor tênis da minha coleção? Qual é o melhor tênis da sua coleção? Eu fiz uma brincadeira aí, pra mostrar mais dois tênis que chegou, pra gente fazer review aí há alguns dias ainda, tá chegando mais um, o nosso canal tá crescendo, porque aqui não sou eu, é vocês que fazem esse canal crescer aí, eu quero agradecer muito a vocês, Quero agradecer a vocês por compartilhar comigo aí, experiências fantásticas, comentários maravilhosos, incentivo, olha, eu nunca me senti tão especial como eu me sinto quando vocês comentam, quando vocês também fazem uma crítica, quando vocês também me pedem pra eu fazer um review de um tênis, quando vocês me dão dica, olha, eu tô muito, muito feliz, e também, eu não, eu sou o único canal, graças a Deus, que não fugiu do objetivo, é, eu não vou mudar minha linha de raciocínio, de pensamento do que eu, do que eu acho, do que eu acredito, e do que eu gosto, pra agradar ninguém, ou pra agradar empresas de tênis caro, não, aqui, todas as empresas de tênis terão seu lugar, tanto a X, tanto com a New Balance, tanto com o Adidas, todas as empresas, colocou tênis abaixo de 200 reais, nós vamos fazer o teste, e a gente vai aí, dar o nosso parecer, se é bom ou não, e indicar pra vocês comprar, mas hoje agora, eu tô saindo agora, opa, tô saindo agora, porque eu vou fazer agora ali, 5km, e também mais 25 minutos de aeróbico, porque essa semana tem que ser bem devagar, porque eu tenho que guardar energia, pra domingo, pra 60km, eita, meu, quando falo 60km, chega a dar um frio na barriga, quando voltar eu te conto tudo como é que foi hoje, um abraço, fala aí galera do canal Paixão por Corrida e Vals Santana, aqui de novo, terminei o treino ali agora, 5km, bem levinho, bem descontraído, mais 25 minutos de aeróbico, tudo deu uma hora, mas foi bem tranquilo, pra deixar o corpo mais leve, eu senti que eu preciso melhorar aqui, ó, o ombro, no último 42km, no último 40km que eu fiz agora, eu senti muito aqui os ombro, muita dor no ombro, senti meu corpo cair, preciso fortalecer mais, penúltimo dia de treino com esse tênis, fantástico, ó, ó, sujo, mas continua, intacto, muito top, olha, vocês precisam, nós precisamos ter consciência de, nessa pandemia, a gente ter muito cuidado, perdi agora um grande amigo meu, que me ensinou tanta coisa, me deu tanta coisa, jovem, mais novo do que eu, eu tenho 50 anos, ele tinha, deve ter uns 46 pra 47, de ontem pra hoje, é, o quadro dele se complicou, e agora, pela manhã, veio falecer, então, gente, eu quero pedir pra vocês se cuidarem, vocês que estão aí, a corrida, ela é viciante, a corrida é hidrofina, é, deixa a gente, deixa a gente feliz, deixa a gente alegre, cura a nossa depressão, cura a nossa ansiedade, mas, se você puder, e quando tiver pouca gente, onde tiver, ninguém também, procura um lugar onde não tem ninguém, como nós vamos fazer a outra maratona, a gente vai fazer outra maratona, é, no meio de, é, plantação de soja e milho, e a largada vai ser só 40 pessoas, a largada vai ser de 5 em 5, mas todo mundo, é, que já pegou a covid, que já tomou a vacina, algumas pessoas, que já tomaram a vacina, que trabalham, no ramo da medicina, mas vocês que estão aí, se cuide, bem, porque, nesse momento, que nós estamos passando, é, muitas famintas, estão passando, dificuldade de, é, alimentos, dificuldade de tristeza, por perder alguém, que não pôde nem se despedir, porque, então, vamos nos cuidar, mas, em termos desse tênis aqui, amanhã, o review completo, esse tênis aqui, tá, pra derrubar, o Nike Doit Free 10, do, segundo lugar, aqui no ranking, esse tênis aqui, 139, ha, muito top, amanhã, você vai ver o review dele completo, completo, olha, me surpreendeu, Diadora, eu, o outro tênis, da Diadora, meu Deus do céu, ah, gente do céu, tênis caro, não muda nada, se o seu corpo não tiver, é, pronto, até amanhã, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta aí o sininho de notificações, porque teremos vídeo todos os dias, deixa seu comentário, e também deixa aí o seu like, bem grande, pra que o nosso canal, venha a crescer, um abraço, e até amanhã. Ah, já tem um vídeo aí, no nosso canal, fiz uma brincadeira, para saber qual era o meu tênis melhores, que eu tenho, o único tênis, o melhor tênis da minha coleção, pra anunciar dois tênis aí, que vai, chega, que já chegou, e a gente vai fazer o review na semana que vem. Qual é o seu tênis preferido, da sua coleção? No final, também tem exercício aí, e os 5KM, um abraço, e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.